Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou George Fonseca e nesse terceiro episódio da série BR-101, nordeste do Brasil, você vai ver o trecho entre Itabuna e Salvador. Na verdade, eu vou até Humildes, que é onde passa a BR-101, próximo a Salvador. Agora eu tô saindo aqui da cidade de Itabuna e esse é o viaduto da Avenida Fernando Gomes, que também dá acesso da BR-101 direto pro centro da cidade, através da Avenida Amélia Amado. Pra você que tá acompanhando essa série aqui no canal GVT, já assistiu o primeiro trecho desde a divisa com o Espírito Santo até uma parte do extremo sul da Bahia e também esse segundo trecho chegando até a cidade de Itabuna, onde eu entrei em direção a Ilhéus pra fazer alguns outros vídeos na região. Se você é novo aqui no canal GVT, então assiste a esse vídeo e também sugiro que assista a outros vídeos aqui no canal nas playlists mostrando o Nordeste e mostrando passeios em outras curiosidades. E se você gostar, você já se inscreve no canal GVT e aproveita pra ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Nesse vídeo, eu vou passar pelo total de 17 municípios mostrando um pouco do perímetro urbano e falar um pouco sobre as informações. Então, esse vídeo vai ser diferente. Fica comigo até o final. Eu ainda tô no perímetro urbano de Itabuna. Aqui você acabou de ver a entrada do semianel rodoviário, que dá acesso até Ilhéus. É pertinho até Ilhéus e a rodovia tá em boas condições. Itabuna tá a 426 km de Salvador. E a cidade tem, atualmente, por volta de 215 mil habitantes. E um dado interessante sobre a cidade é que ela é a terceira cidade com o melhor índice de desenvolvimento humano do estado da Bahia, ficando atrás somente da capital, Salvador, e do município de Lauro de Freitas, que tá ali na região metropolitana de Salvador. O próximo município que nós vamos cruzar é o município de Itajuípe, com uma pequena cidade de um pouco mais de 20 mil habitantes e uma fábrica da Topper. Na volta dessa minha aventura pelo Nordeste, eu me hospedei aqui em um período de muita chuva. Então, não consegui gravar um vídeo, mas recomendo a cidade. E o próximo perímetro urbano que nós vamos cruzar é o Baitaba, que tá aqui na região sul da Bahia e ainda dentro da microrregião de Ilhéus e Itabuna. Essa que é a região do Cacau. A gente ainda tá na área de influência da Costa do Cacau. E aqui próximo estão praias conhecidas. Essa é a ponte sobre o Rio de Contas. O Rio de Contas que é muito importante, não só em relação ao transporte dessa região, porque antigamente só tinha o Rio pra explorar o interior do Brasil, mas também em relação à cultura local. Aqui também é uma referência nos esportes de canoagem. A canoa foi utilizada há muito tempo como transporte, mas hoje em dia ela é promocionada no turismo e aqui é considerada a capital da canoagem. O Rio de Contas que deságua lá em Itacaré, que antes se chamava São Miguel da Barra do Rio de Contas e era a sede do município onde estava o pequeno povoado de Itapira, que hoje é essa cidade de Uba Itaba que você tá vendo. Durante os anos 30, depois dos eventos da emancipação, foi decidido escolher um nome novo pra Itapira. Então o nome escolhido foi Uba Itaba, que significa terra das canoas ou cidade das canoas em Tupi, em referência a essa vocação da cidade. Mas esse nome foi escolhido através de concurso público em 1933. Agora nós já estamos atravessando o município de Camamu, mas nós não vamos passar pela cidade porque não tem perímetro urbano de Camamu por aqui. A cidade está a uns 40 quilômetros de distância da BR-101, mas é um dos principais acessos pra costa do Dendê. Entrando por aqui pelo posto de travessão pela rodovia estadual BA-652, depois de 40 minutos de viagem mais ou menos, a gente chega até Camamu e daí continua pela BA-001 até Valença e Ilha de Itaparica pra poder encontrar o ferryboat em direção a Salvador. Esse é o caminho mais rápido pra chegar até Salvador. É mais rápido que a BR-101. E aqui em Ibirapitanga, a gente também não passa na sede do município, mas aqui as margens da BR-101 tem esse perímetro urbano de Itamaraty, que tá dentro do município de Ibirapitanga. Apesar dessa palavra grande, Ibirapitanga, o nome significa algo bem simples. Ibirá é árvore e pitanga vermelho, ou seja, árvore vermelha em alusão ao pau-brasil. Mas o pau-brasil pode até ter feito parte da história dessa região, mas há muito tempo atrás, porque essa região foi uma das dez grandes produtoras de cacau da Bahia e até hoje a monocultura do cacau ainda é a principal fonte de economia do município. Então, essa região ainda é uma região fortemente influenciada pela monocultura do cacau. O que também define as paisagens da região, pois o cacau é uma planta que convive com a Mata Atlântica, uma forma de desmatar menos, criando toda essa exuberância. Atravessando os únicos viadutos de área rural da BR-101 no sul da Bahia. Eu passei também pelo Viaduto 2, que eu não alcancei a gravar. Mas essa região carece muito de estruturas como essas para poder evitar esse montão de vales. Agora a gente já está aqui no município de Gandu, onde nós vamos passar por mais um perímetro urbano e que tem, como de costume nas cidades maiores, um poço de polícia rodoviária federal logo na entrada. Gandu tem mais de 32 mil habitantes e, assim como a maioria dos municípios aqui dessa região, também surgiu através de um núcleo rural. Em 1912, se iniciou a expansão do cultivo do cacau aqui para essa região. E através da fazenda Corujão, o núcleo urbano acabou surgindo. E hoje nós temos essa cidade. Como eu citei, as cidades dessa região, assim como muitas cidades no Brasil, foram surgindo através dos núcleos rurais. Mas essa história não é muito romântica, não. Os grandes fazendeiros traziam a mão de obra escrava da África aos montes e depositavam praticamente essa população aqui quando já não precisavam mais dessa mão de obra. E isso aconteceu não só no período da escravidão, como também no período pós-escravidão. Até porque localidades tão isoladas como essas, o trabalho análogo à escravidão perdurou durante muito tempo, gerando assim esses núcleos urbanos totalmente desordenados que temos hoje em dia. Agora nós já estamos passando pelo município de Venceslau, Guimarães, cuja sede está aqui às margens da rodovia BR-101 também. Venceslau, Guimarães é um pouco menor que Gandu, tem mais de 22 mil habitantes. E o município também está baseado na economia agrícola. Mas, diferente das regiões cacaueiras que a gente passou anteriormente, os produtos mais produzidos aqui em Venceslau são a graviola e a banana da terra. Na verdade, Venceslau é o maior produtor nacional de graviola e de banana da terra. Inclusive, em 2017, Venceslau também apareceu pela primeira vez no levantamento entre os 20 municípios do país que mais geram renda a partir da fruticultura. Que maravilha seria se essa riqueza toda se notasse na nossa população e nas nossas cidades. Depois de um trecho de área rural, agora a gente volta para um perímetro urbano, ainda no município de Venceslau, Guimarães, porém, agora mais próximo ao município de Teolândia. Aqui, essas duas cidades, na verdade, são uma só, mas separada por essa ponte sobre o Rio Preto. Então, desse lado, Venceslau e Guimarães, e do outro está Teolândia, uma fronteira imaginária que faz com que os dois municípios tenham aí essa cidade compartilhada, digamos assim. Teolândia significa terra de Deus, e a sede está aqui ao lado da BR-101, onde a cidade se desenvolveu, na verdade, se desenvolveu como um distrito, e depois ganhou esse nome na emancipação, em 1962. O próximo perímetro urbano que nós vamos cruzar é Presidente Tancredo Neves, e essa é a localidade de Corte de Pedra. Corte de Pedra. A cidade de Presidente Tancredo Neves, antes era inicialmente um povoado que pertencia à cidade de Valença. A estrada velha, como era conhecida, por ser utilizada como ligação entre as propriedades rurais locais, nos municípios vizinhos à Valença, Aratuípe e Nazaré, até antes da construção da BR-101, era utilizada para transportar cargas e animais, e também pessoas que necessitavam se locomover para outras cidades. Com o surgimento da BR-101, por volta de 1957, possibilitou a aceleração do crescimento, o que culminou posteriormente na emancipação do município. Ou seja, esse núcleo urbano já surgiu às margens de uma estrada e agora está às margens da rodovia BR-101. Agora nós já estamos no município de Valença, mas novamente não vamos passar pelo perímetro urbano da cidade, que é a sede do município. Na verdade, Valença está a 34 quilômetros daqui pela rodovia estadual BA-542, e é mais um dos acessos, tanto para o Morro de São Paulo, como também pegar a BA-001 para chegar à ilha de Itaparica e cruzar de ferryboat, que é o acesso mais rápido para quem vem da região sul da Bahia chegar em Salvador. Mas eu segui pela BR-101 até o Mildes, onde eu sigo para Salvador para gravar essa série. Agora nós já estamos no município de Laje, mas a sede do município fica também distante da rodovia BR-101. Mas nós vamos cruzar vários pequenos perímetros urbanos aqui, que fazem parte desse município. Laje, assim como os municípios vizinhos, tem uma economia baseada na agricultura e agropecuária. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é o design desses postes de iluminação que estão à beira da rodovia. Na verdade, em vários municípios eu notei que tem esses postes aqui diferenciados. Eles chamaram minha atenção porque tem aí todo um design diferenciado, E, na verdade, eu não acredito que tenha sido feito algum estudo ou algum trabalho para poder definir que áreas precisam realmente serem iluminadas, que áreas realmente fazem falta esse tipo de investimento de iluminação. Eu vi muito poste aí colocado de maneira aleatória, o que é um gasto de energia e também o gasto de dinheiro, porque claramente esses postes não foram baratos. Até porque, se a necessidade real fosse iluminar esses ambientes aqui, seria feito algum tipo de estudo com materiais mais duráveis e menos visualmente agressivos. Agora passando pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio de Jesus para poder entrar no perímetro urbano da cidade, que é a maior, a mais populosa, com 100 mil habitantes, que está localizada entre Itabuna e Salvador nesse caminho pela BR-101. Santo Antônio de Jesus é considerada a capital do recôncavo baiano, porque tem o maior polo comercial, industrial, educacional e de saúde e serviços de toda essa região, ocupando a 17ª posição no ranking das maiores cidades da Bahia. É autodenominada o comércio mais barato da Bahia, mas esse título saiu das feiras livres. É que aqui, a Feira Livre é considerada, sim, a mais barata da Bahia, onde tem qualidade, preços baixos e variedade. E movimenta um grande fluxo de consumidores na economia local. A sua agricultura tem grande produção de amendoim, limão e laranja. O setor de comércios e serviços tomaram conta da economia a partir da década de 70, quando houve uma migração da população rural para a cidade. Como a gente sabe, esse fluxo de migração da população rural para a cidade cria grandes setores de serviço. O adensamento dessas regiões, ou seja, mais pessoas morando próximas umas das outras, ao contrário do que acontece quando as pessoas estão no campo, esse adensamento cria novas áreas de economia, cria novos empregos e faz o dinheiro girar na economia local. Mas essa é a base de muitas das cidades da Bahia. Inclusive Salvador, que é a capital, e tem também uma economia baseada na área de produtos e serviços. Nesse caso, muito voltado para a área do turismo. Mas aqui, onde nós estamos um pouco mais afastados do litoral, essa parte de produtos e serviços é voltada para a própria população. Ou seja, não há uma geração de produto interno para que essa riqueza seja multiplicada. Como, por exemplo, através de uma indústria ou instalação de pequenas fábricas que abasteçam a indústria nacional. Nós passamos agora a última entrada da ilha de Itaparica, a BA 046. Agora nós já estamos no município de Sapeaçu, cada vez mais próximo a Salvador. O município de Sapeaçu surgiu com a emancipação dessa região, que antes fazia parte do município de Cruz das Almas. Na verdade, essa é uma região antiga de ocupação, tanto em relação aos indígenas, da etnia dos caetés, sabujás, como também dos portugueses, que já utilizavam essa região como uma sesmaria de Paraguaçu, doada pelo segundo governador-geral do Brasil, lá nas épocas de 1500. Por falar em Cruz das Almas, é o nosso próximo perímetro urbano nessa jornada pela BR-101. O nome Cruz das Almas até assusta um pouco, mas esse município aqui no Recôncavo Baiano não tem muita história macabra por trás do nome. Na verdade, há os que dizem que o nome possa ser, em virtude dos portugueses terem uma cidade lá em Portugal com o mesmo nome, Cruz das Almas, ou seja, copiado como a maioria das cidades homônimas aqui entre Brasil e Portugal. Mas também os que digam que no centro da praça existia uma cruz, onde os tropeiros que viajavam por essa região paravam para rezar pelas almas dos mortos perdidos durante essas viagens. Então, pode ser que essa também seja uma das origens do nome da cidade. Agora nós já estamos no município de Governador Mangabeira, que tem sua história inicial relacionada ao desenvolvimento da produção de tabaco e do tropeirismo aqui nessa região. Antes aqui se chamava Distrito de Paz nas Cabeças. Cabeças fez parte dos municípios vizinhos de São Félix e depois de Muritiba até os anos 60, quando conseguiu sua emancipação e se transformou em um município independente. Agora já estamos no Vale do Rio Paraguaçu e estamos cruzando o município de Cachoeira. E apesar de não ter um perímetro urbano, eu também vou mostrar a ponte. E aqui à esquerda, a câmera não mostra, mas tem uma hidroelétrica. É a Usina Hidroelétrica Pedra do Cavalo, que dá para enxergar aqui da rodovia. Nessa época de muita chuva, tinha muita água passando aqui embaixo no Rio Paraguaçu. Pelo que eu pesquisei, a cidade de Cachoeira tem um dos maiores sítios históricos e conservação da identidade cultural aqui na região. Mais um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Dessa vez, o último antes de pegar a BR-324, que liga Feira de Santana a Salvador. A BR-101 passa aqui pelo Distrito de Humildes. E para chegar ao centro de Feira de Santana, você pode cruzar por dentro do distrito pela BA-513. Se você quiser conhecer um pouquinho de Feira de Santana, dá uma olhadinha aqui no canal GVT, porque tem um vídeo mostrando as obras da BR-116. E assim você vai poder ver a cidade com imagens de drone do canal GVT. E já estamos chegando no encontro da BR-324, que leva em direção a Salvador. Mas se você quiser ver vídeos de Salvador, dá uma olhadinha aqui nas playlists do canal GVT, que você vai encontrar muita coisa interessante. Esse terceiro episódio termina aqui, mas vem aí o quarto episódio entre Bahia e Sergipe, onde eu vou mostrar até um pouquinho do Rio São Francisco também. Então, aproveita para se inscrever no canal GVT e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e episódios que estão vindo por aí. Deixa lá nos comentários o que você achou da rodovia BR-101, se você está gostando dessas séries e o que mais você quer assistir nessas regiões. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele seu joinha para dar um up no meu trabalho aqui no YouTube. Agora, um pouquinho de Salvador, só para você ter vontade de assistir os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.